Música Hoje alguém falou o seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado com a paz Açoicado pelos endapais Chora feito gritar Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E me lhe vou te socorrer Do pão da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clama Sei que os todos se perderam no caminho Isso é só o meu nome clama E entregue a tua visão Como eu sou o Deus Que é tudo forte e tudo bem Neste momento Vou abençoar você Aleluia Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará na tua vida Nesta tarde Aleluia O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasia Foi arremessado com o trocais Açoicado pelos endapais Chora feito gritar Amar Procurando a paz Amém Amém Mas eu sei Seu Deus Te odeia por Te ver E diz Se eu vou te conviver Do pão da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que o fogo se perdeu no caminho Está ressuscitado e impede a solidão Mas, ó Deus, que tudo pode durer Neste momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você